Música O Papa Francisco já chegou aqui em Copacabana e a expectativa dos fiéis é grande com a chegada do Pontífice. Ele acabou de descer do Papa Móvel e abençoou uma imagem de São Francisco de Assis, deixando todos os fiéis encantados com esse gesto. Música Música O Papa Francisco está chegando agora com o Papa Móvel em cima do palco. Música 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 Música